Boa noite, Vete! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 29º episódio do programa Começou a Nala fazer besteira, do programa ambulatório cirúrgico Vete. Nessa live de hoje, mais uma vez, vai ser aqui pelo Instagram. Ainda estou sem computador, mas se tudo der certo, semana que vem já estarei com ele novamente. E nessa live de hoje, vou dar uns para as 8 horas, depois vocês me deem um feedback se está ok para vocês. Nessa live de hoje a gente vai conversar sobre o segredo para estabilizar uma dilatação vulvulogástrica com segurança. Estou com o meu roteiro aqui na mão, papel, porque sem computador, né? E por que eu resolvi falar desse tema nessa live de hoje, tá? A dilatação vulvulogástrica, apesar de, pelo menos aqui no Rio, diminuir um pouco a sua rotina, né? A incidência nos atendimentos, não sei na região de vocês, mas creio que como aqui no Rio a gente tem muito apartamento, né? Então, a incidência de animais de raça grande, gigante, é menor do que em outras regiões. Atualmente a gente tem muito shih tzu, maltês, até mesmo pincher, gato. E, então, a dilatação vulvulogástrica acabou diminuindo um pouco. Mas, mesmo assim, quando chega um paciente na clínica, você sabe identificar. A identificação dessa patologia não é difícil. Normalmente é o quê? Aquele paciente que é de raça grande, gigante, né? Então, a gente tem os labradores, daí o Marley, né? Fila, dog, raças grandes e gigantes. Normalmente com aquele histórico de serem pacientes, né? Que comem pouco, comem poucas vezes ao dia, né? Porque o tutor coloca lá a ração de manhã antes de sair pro trabalho, no final do dia quando chega. E aí quando chega, o cachorro não sabe se come, se brinca, se corre, o que que faz. Então, essa alimentação e esse exercício pós-prandial tá ali no histórico desse paciente que chega com dilatação vulvulogástrica, né? E o abdômen normalmente muito distendido. Então, a identificação da patologia da dilatação vulvulogástrica não é uma identificação difícil. Abdômen distendido, histórico, uma boa anamnese, o som timpânico, a palpação que identifica a presença de ar nessa cavidade abdominal, né? E um bom exame, uma boa anamnese. Mas o que gera medo ali, né? E a insegurança que chega, que vocês têm, é o quê? É o medo desse paciente virar óbito na sua mão. É o medo de você não saber como proceder, como lidar com esse tipo de paciente, né? E entender que esse tipo de paciente, ele é cirúrgico sim, mas ele não é uma emergência cirúrgica. Pra um bom desenrolar da cirurgia, pra um bom procedimento cirúrgico, depende muito da estabilização prévia realizada pelo clínico. Então, precisa muito de uma boa estabilização antes da realização da cirurgia. Então, é uma emergência clínica, onde você, clínico plantonista, você que atendeu esse paciente, você tem que saber realizar a estabilização desse paciente. Eu sei que você tem medo desse paciente virar óbito, de não saber o que fazer, de como estabilizar esse paciente, tá? E, então eu fiz essa live de hoje pra te ajudar, identificar é a parte mais fácil, mas te ajudar a estabilizar esse paciente antes do procedimento cirúrgico, tá? Então, ó, deixa aqui seu like, compartilha essa live enquanto eu bebo uma água, pra gente conversar sobre os modos de estabilização desse paciente. Eu vou te ajudar a estabilizar esse paciente até que a equipe cirúrgica chegue pra realizar a cirurgia, tanto o anestesista quanto o cirurgião, tá? A estabilização desse paciente não é dever do cirurgião, do anestesista, por quê? Porque ele tem que estar estabilizado e muitas vezes a estabilização, ela pode demorar pra que ele entre na mesa cirúrgica e tenha um bom procedimento, tá? Então, bota seu dedo aí no coraçãozinho, dá like aí na live, compartilha com pelo menos três amigos aí que fazem plantão e tem medo de atender uma dilatação vulvo-lugástica. Enquanto eu bebo minha área, tá? Então, pra gente começar a falar o que que é a dilatação vulvo-lugástica. A dilatação vulvo-lugástica nada mais é do que o quê? Um aumento de volume no estômago desse paciente. Se vocês tiverem dúvida, podem ir botando aí nos comentários, tá? Nada mais é do que o quê? O aumento de volume no estômago desse paciente que vai estar sendo causado por um acúmulo de ar, por um acúmulo de gás, tá? Então, peraí, deixa eu ver meu bater. E existe uma diferença aí entre a dilatação e a torção, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem um paciente, os pacientes, né, de raças grandes ou gigantes, que tem um histórico de se alimentarem muito rápido e fazerem esse exercício pós-prandial, que normalmente é quando o doutor chega, bota a comida, e aí ele não sabe se corre, se brinca, se pula, se come. E aí a gente tem o quê? A gente tem a aerofagia. Então, a gente tem a aerofagia, que vai acumular ar dentro do estômago desse paciente. E a gente tem também o acúmulo de gás da fermentação desse alimento. E por algum motivo, esse alimento, esse ar, esse gás, ele não é, não ocorre o caminho normal do alimento ali do estômago para o intestino para fazer o trânsito intestinal normal. Então, devido a alguma alteração do piloro, pode ser uma hipertrofia, por exemplo, a gente tem uma diminuição da luz do piloro, ou uma hipomotividade gástrica também, que faz com que o esvaziamento gástrico, ele seja mais lento, tá? Então, a gente tem algum problema que vai fazer com que o alimento se acumule no estômago e esse ar que entra pela aerofagia de um animal que está comendo e está muito agitado, junto com o acúmulo de gás da fermentação mesmo desse alimento, a gente tem um estômago que ele começa a se distender, distender, distender. E aí, nesse momento, a gente tem a dilatação, tá? E quando a gente tem a torção, quando a gente tem que esse estômago, ele rotaciona, a gente tem a torção, o ovo gástrico, tá? E por que ela é uma emergência clínica e não uma emergência cirúrgica? Uma urgência cirúrgica, tá? Quando a gente tem esse aumento do gás, do ar, no estômago desse paciente, a gente tem a compressão dos grandes vasos, tá? A gente tem a compressão, a obstrução dos grandes vasos ali no abdômen desse paciente, então a gente tem a compressão de cava, de aorta, de porta, tá? Então esses vasos, eles são comprimidos, e com isso a gente tem uma série de alterações no organismo. Então, por isso, até mesmo, atualmente, a gente tem que a dilatação vovulgástica, né? Ela acaba sendo conhecida como uma síndrome da dilatação vovulgástica, porque ela leva às diversas alterações no organismo desse paciente. Então, quando a gente tem a obstrução da cava, a gente tem o quê? A cava, ela leva o sangue de volta para o coração, certo? Então, se a cava está obstruída ali, por conta desse aumento de gás de ar no estômago, a gente tem diminuição do retorno venoso, então, diminuição da quantidade de sangue que está chegando no coração, e com isso a gente tem diminuição do débito cardíaco. Então, o paciente, ele vai estar ali, bradicárdico. Além disso, se a gente tem a compressão da aorta, a aorta, ela é responsável pelo quê? Por levar sangue para os órgãos. Se a gente tem uma aorta comprimida, eu tenho o quê? Menos sangue chegando nos órgãos. Então, o quê que você vai ter? Você vai ter isquemia renal, isquemia hepática, a gente vai ter isquemia de diversos órgãos na cavidade abdominal desse paciente, tá? E a compressão da veia porta, ela também leva a alterações nesse organismo. Então, nesse momento, a gente tem o quê? Diminuição da eliminação de metabólicos tóxicos. Então, você consegue entender a quantidade de alterações que ocorrem nesse paciente com dilatação golvulgástica. E a importância de você, clínico pontonista, estabilizar essa dilatação, estabilizar esse paciente para que ele entre para um procedimento cirúrgico com maiores chances de a gente ter sucesso nesse procedimento, nessa cirurgia, né? Porque, por mais que seja um procedimento cirúrgico, é uma urgência cirúrgica, você não tem sucesso se esse paciente está totalmente descompensado, tá? Então, você tem que estabilizar esse paciente para que esse procedimento, ele seja o melhor procedimento possível para o paciente, tá? E aí, eu lembro de uma vez que eu vi a dilatação, normalmente ela acontece em raças pequenas, tá? Então, raças pequenas, normalmente, elas têm somente a dilatação, mas o estômago não chega a torcer. Ele torce, principalmente nas raças grandes e gigantes, e aí, possivelmente por conta de animais idosos também, tá? Mais comum nos animais idosos, possivelmente aí por conta de uma frouxidão no ligamento gástroxplênico, nos ligamentos gástricos, que favorecem, e o maior espaço dentro da cavidade abdominal também, que favorece com que ele rotacione quando ele está distendido, tá? E eu lembro de duas vezes, dois casos, um no estágio ainda, eu estava no começo da graduação, e chegou um paciente, era um dalmata, se eu não me engano, e bem empático, bem prostrado, bem... bastante alterações, e ele estava com a dilatação rovulo gástrica. Uma coisa importante que muitos tentam também, né? Já querem levar esse paciente, de repente, para um raio-x, para ver se vê aquele C, aquela imagem de C invertido, né? Para fechar diagnóstico de dilatação. Gente, a dilatação, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é fechado com um bom histórico, com uma boa anamnese e um bom exame físico desse paciente, tá? Então, paciente com abdômen totalmente distendido, histórico de exercício pós-alimentação, e animais de raça grande, gigante, na maioria das vezes idosos, tá? Então, nesses pacientes, a gente tem a torção rovulo gástrica. E esse caso, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu acho que ele ficou para operar no dia seguinte, tá? Não lembro se ele sobreviveu. Mas, um outro caso que eu operei, ele chegou com um diagnóstico fechado de dilatação da torção rovulo gástrica. Se não me engano, ele tinha até um raio-x, que eu não me recordo se eu cheguei a ver, mas ele tinha um diagnóstico fechado de dilatação, de torção rovulo gástrica. Só que era uma raça que é média, sim, de ter uns 10, 12 quilos, se não me engano. E aí, quando eu abri esse paciente para cirurgia, ele não tinha torção, tá? O estômago não estava torcido, mas estava extremamente dilatado, extremamente dilatado. Então, eu esvaziei esse estômago e fixei. Por quê? Porque uma vez que ele tem essa predisposição de dilatar, possivelmente pode ser que, em algum momento, essa dilatação torça e cause a rotação, tá bom? E aí, me conta, então, quem sabe, quais são os métodos para estabilizar esse paciente. Porque, como eu falei, a dilatação rovulo gástrica, ela é uma emergência clínica, tá? E aí, a gente tem, basicamente, três métodos de estabilizar esse paciente. E, nesse caso, nesse último caso que eu operei, os clínicos não sabiam o que fazer, não sabiam estabilizar esse paciente. Basicamente, só colocaram no soro e ponto. Não fizeram mais nada, tá? Mas, a principal forma de estabilizar esse paciente é o quê? Recuperar esse débito cardíaco que está baixo. Então, sim, você vai fazer uma fiboterapia agressiva nesse paciente. Você vai verificar a pressão desse paciente, tá? Então, você tem que verificar a pressão desse paciente, fazer prova de carga, fazer o que for necessário para tentar restabelecer a pressão desse paciente. Importante, lembra que eu te falei que você tem obstrução das grandes vasos? Você tem obstrução da veia cava? Então, se você tem obstrução da cava, a cava, ela leva o sangue de volta para o coração. Se você... Ela faz esse retorno venoso. Então, em dilatação ovulgática, de modo nenhum, você vai fazer... Vai colocar a filoterapia nos membros posteriores, tá? Você coloca no membro anterior. Irmãos pets. Raças pequenas dificilmente tem torção, tem mais dilatação. Mas, mesmo assim, eu faço fixação. Irmãos pets. Normalmente, raças pequenas, não se sabe o motivo, mas possivelmente, por quê? Pelo menor... Pelo menor tamanho ali, né? Na cavidade abdominal, na cavidade abdominal, raças pequenas, elas dilatam, mas dificilmente elas torcem, tá? Mas um paciente que já dilatou, que já tem esse histórico de ter dilatação, pode ser que ele rotacione, tá? Mas, esse paciente que eu fiz a fixação, foi porque ele chegou com um histórico de dilatação, chegou já com um diagnóstico fechado de torção, ele tava bem debilitado, então a gente fez uma estabilização prévia e entrou com ele pra mesa de cirurgia. E na mesa de cirurgia, a gente observou que ele não tinha a torção, ele tinha somente a dilatação. Então, eu esvaziei e fixei porque ele já tava ali na mesa cirúrgica, tá? Show? Mas o paciente pequeno, só com a dilatação, você pode fazer os métodos pra estabilizar esse paciente, fazer uma boa estabilização, e fazer as recomendações adequadas pra esse responsável, né? Pra não fazer exercício após a alimentação, fornecer quantidade de comida pequena, porque às vezes eles comem muito rápido, comem muita quantidade, né? E aí, por algum motivo, não tem educação, não tem a passagem de comida do estômago pro intestino, e aí acaba tendo todo esse aumento de gás de ar dentro do estômago, tá? Entendido? Então, a gente tem basicamente três métodos de estabilizar esse paciente, tá? De fazer descompressão gástrica, porque a estabilização tem que ser feita com a descompressão gástrica e a fluidoterapia agressiva pra recuperar o débito cardíaco desse paciente, tá? Então, fluidoterapia, de maneira nenhuma, você vai colocar nos membros posteriores desse paciente, porque você tá botando nos membros posteriores, mas tem pouco sangue voltando pro coração, tá? Então, sempre fluidoterapia agressiva nos membros anteriores, tá? E aí, os métodos de estabilização, quais são os métodos que você tem? Vocês sabem o que vocês fazem aí no paciente, se você chegar com o paciente pra você com dilatação vulvulgástrica. Os métodos de descompressão, esses sim, são três métodos que você, como clínico plantonista, tem que saber realizar, tá? Eu vou começar a te falar do menos eficiente pro mais eficiente, pro que te permite um tempo de espera maior pra esse tutor, tá? Pra esse tutor, não. Pra essa equipe cirúrgica chegar no atendimento. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram? É justamente nesse momento. Nesse momento de estabilizar o paciente com dilatação vulvulgástrica. Primeiro erro, colocar a fluidoterapia nos membros posteriores. Ah, porque de repente tentou botar no membro anterior, a veia estourou e não conseguiu, bastante difícil, vamos tentar botar na de trás. Não vai servir de nada, tá? E o outro erro é realmente não fazer a descompressão gástrica. A descompressão gástrica é a principal forma de estabilizar esse paciente. E fazer com que, quando você descomprime o estômago, né? Você esvazia esse estômago, você desobstrui os grandes vasos. Então, você tem o retorno do retorno venoso, você tem o retorno da chegada de sangue nos órgãos, no rim, fígado, intestino. Então, você diminui a isquemia renal, isquemia hepática, isquemia intestinal, tá? Você diminui a quantidade de toxinas que estão sendo acumuladas nesse organismo, porque a liberação, a eliminação de metabólicos tóxicos está sendo prejudicada por conta da compressão da porta, tá? E isso também vai estar relacionado a quê? No momento que você, na cirurgia, o cirurgião tem que escolher entre fazer ou não a esponectomia, tá? Por quê? Porque muitos cirurgiões, eles já fazem a esponectomia independente se esse bácido está viável ou não. Porque, ah, tem que fazer a esponectomia antes, sem desrotacionar o bácido por conta da liberação de radicais livres, de toxinas. Gente, o organismo já está todo alterado, tá? Já está tudo alterado. Você já tem toxinas sendo acumuladas nesse organismo por conta da compressão da porta, tá? Então, o bácido tem suas funções hematológicas, suas funções de produção, destruição de célula. Então, tentar manter esse órgão é importante, tá? Falando já na minha concepção, isso não é uma regra. Tem cirurgião que faz a remoção independente de como está esse bácido por conta desse medo de desrotacionar e ter liberação de radicais livres e toxinas no organismo. Mas eu prefiro o quê? Desrotacionar e avaliar a viabilidade desse órgão. Então, se você tem um paciente que você conseguiu estabilizar ele antes do procedimento cirúrgico, você tem um baço que não parou de chegar sangue, sim, diminuiu a chegada de sangue porque você teve a rotação também do ligamento gastroesplênico. Então, a chegada de sangue no baço também está diminuída. Mas se você tem os vasos, os grandes vasos ali descomprimidos, consegue chegar algum tipo de sangue naquele órgão, tá? Então, a viabilidade dele se torna melhor do que se você não estabiliza, tá? Então, é a primeira coisa. E o que mais? As formas de estabilizar esse paciente são o quê? A sonda nasogástrica, nasogástrica não, nasogástrica se fosse cavalo, né? A sonda gastro, a sonda orogástrica, tá? Que é a sonda que você coloca na boca desse paciente até o estômago desse paciente. Eu vou te contar por que eu não gosto desse modo de estabilização. Você tem a descompressão através do cateter, que é o que a maioria dos veterinários fazem, tá? É um método eficiente, é um método eficiente. Mas ele não te permite uma espera grande ali, uma estabilização por um período maior, por um período grande, tá? E o melhor método de estabilização que é a gastrostomia temporária, que eu vou te falar no final, que é um procedimento totalmente ambulatorial e cirúrgico emergencial, tá? Que quando você, como clínico plantonista, você realiza esse procedimento, você aumenta em muitos porcentos a probabilidade desse paciente sobreviver, desse paciente passar por um procedimento cirúrgico de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, tá? Então, você melhora muito o prognóstico desse paciente, tá? Então, por que eu não gosto da sonda orogástrica? Além de estressar o paciente, né? De você passar uma sonda ali pela cavidade oral do seu paciente, se você tem um paciente com a torção gástrica, a sonda não vai passar pela cárdia, tá? Dificilmente a sonda vai passar pela cárdia. A sonda que vai passar pela cárdia é uma sonda muito fina, são sondas mais finas que vão conseguir entrar pelo esfinteiro gastroesofágico. Por quê? Porque quando você tem a rotação, esse esfinteiro está fechado, tá? Ele está fechado, então a sonda não entra. A sonda orogástica não entra. Uma sonda orogástica de tamanho eficiente para causar o esvaziamento desse estômago, ela não vai entrar, tá? Vão entrar as sondas mais finas, mas sondas mais finas não promovem o esvaziamento gástrico de forma adequada, de forma eficiente. O gás que sai é muito pouco com relação à quantidade de gás que está sendo formado ali por conta da fermentação, tá? Então, não acredito que seja um método eficiente, porque estressa o paciente e só vai realmente passar, a sonda orogástica só vai passar pela cárdia se você tiver somente a dilatação. Se você tiver somente a dilatação, aí sim, a sonda orogástica, ela passa pela cárdia e você consegue o esvaziamento gástrico desse paciente, tá? Mas na torção você não consegue promover uma boa descompressão gástrica com a sonda, tá bom? Vocês já clicaram no coraçãozinho aí, não amei? Já compartilharam essa live? Já na semana que vem, já esteja com o computador de novo, para fazer pelo YouTube, para montar nosso PDF e mandar, mostrar imagens, né? Fica mais fácil o entendimento com imagens. A outra forma de estabilização desse paciente, isso aí, aperta o coraçãozinho aí, tá? Aquele coraçãozinho. A outra forma de estabilização desse paciente é através de cateter, tá? É a forma mais realizada pelos veterinários, tá? Mas também não é uma forma extremamente eficiente de estabilizar esse paciente. Por quê? Primeiro, o cateter não tem muita... Não é tão calibroso, né? Para promover um bom esvaziamento gástrico de forma eficiente. Então, muitas vezes, você coloca dois, três cateteres ali no abdômen desse paciente, tá? O cateter não é mais é do que você percurtir o abdômen ou perceber aonde tem o som timpônico maior e introduzir o cateter, tá? E aí, quando você introduz o cateter, o ar, o gás da fermentação, o ar da aerofagia, que está ali acumulado, ele tende a sair por esse cateter. E por que eu te falo que não é tão eficiente? Não é um método tão eficiente? Por quê? Primeiro, você tem que furar esse paciente várias vezes. Você vai colocar ali pelo menos uns três cateter para ter um bom esvaziamento gás, certo? E pensa comigo. Quando você tem o acúmulo de ar, acúmulo de gás, comida, tudo ali no estômago que vai estar causando a dilatação, esse estômago, ele ocupa grande parte da cavidade abdominal, comprime os órgãos, comprime os vasos, comprime o diafragma também, tá? Então, muitas vezes é um paciente que chega para você com quadro de dispneia. Então, ele se aproxima da parede abdominal, tá? Então, quando você introduz o cateter no abdômen e esse ar, esse gás, começa a sair, o que acontece? Esse abdômen começa, esse estômago, ele começa a esvaziar, começa a diminuir a quantidade de ar e de gás dentro da luz gástrica. E conforme ele vai esvaziando, esse estômago que estava aqui, juntinho da parede abdominal, ele começa a se afastar da parede abdominal. E conforme ele se afasta da parede abdominal, o que acontece? O cateter que você introduziu aqui, ele perde sua função. Ele perde sua função. Por quê? Porque você afastou da parede abdominal, o cateter não segue junto com o estômago, tá? Então, o cateter fica ali. Então, o cateter que você introduziu, não serve mais nada. Então, saiu um pouco de ar, um pouco de gás desse estômago, mas conforme ele começa a esvaziar, começa a se afastar da parede abdominal, o cateter não tem mais função e o acúmulo de ar e de gás volta. Volta a acontecer. Porque, na verdade, nunca parou. Porque você não teve, você não desrotacionou esse órgão ainda, tá? Então, o acúmulo de ar ali continua. Ele vai continuar, enquanto você não desfizer essa rotação, desfizer essa torção, tá? Então, é um método bom, principalmente se você tiver a equipe cirúrgica ali próxima para realizar esse procedimento. Então, você consegue esvaziar um pouco desse estômago, fazer uma frutoterapia, recuperar a pressão desse paciente para entrar para o procedimento cirúrgico. Mas ele não te permite um tempo de espera muito grande. Por quê? No momento que afasta, o ar e o gás volta a acumular. Então, esse estômago volta a crescer, volta a acumular ar, volta a acumular gás e começa a ter todas as alterações novamente. Compressão dos grandes vasos, compressão do diafragma, de espirineia, esquemia renal, esquemia intestinal, diminuição do débito cardíaco, tá? E você precisa o quê? Furar esse paciente de novo, mais duas, três vezes, com duas, três cateter para diminuir, para descomprimir esse estômago novamente, tá? Então, é um método eficiente, mas não tanto, tá? E o método que eu mais gosto, que eu acho que é, assim, o melhor método para estabilizar, eu acho, não tenho certeza, para estabilizar uma dilatação vulvulogástica. Esses dias, a Júlia, lá do cirurgião ambulatória cirúrgica, estava até assistindo a aula sobre isso lá no curso, e estava questionando algumas coisas que eu vou passar aqui também, é a gastroestomia temporária, tá? E eu sei que, assim, não é um procedimento que eu acho que eu nunca vi nenhum veterinário fazer, tá? Não, acho que eu me lembro, nunca vi nenhum veterinário realizar a gastroestomia temporária. E não é um procedimento difícil, tá? Mas é um procedimento que exige um pouquinho ali de habilidade cirúrgica. Mas é um procedimento que ele te dá uma possibilidade de estabilização desse paciente, de espera para entrar para a mesa cirúrgica, de até oito horas, tá? Então, se você tem a possibilidade ali de rodar um exame de sangue, que vai sair o exame rápido, você consegue. Se por algum motivo a equipe cirúrgica vai demorar para chegar na clínica, no hospital, os problemas vão ser menores, porque esse estômago vai estar descomprimido. Então, você consegue manter esse paciente estabilizado com muito mais eficiência do que, principalmente, do que se é a sonda orogástica e o catéter, tá? Então, só que ele exige um pouquinho mais de conhecimento cirúrgico. Apesar de ser um procedimento simples, eu diria que é fácil, desde que você tenha um pouquinho de base, tá? E como seria essa realização? A gastrostomia temporária, de modo geral, o que ela faz? Ela promove, você vai promover o quê? Uma comunicação direta da luz gástrica com o meio externo, tá? Então, você sutura a mucosa gástrica na pele do seu paciente. Então, você mantém uma abertura da luz gástrica, uma abertura do estômago para o meio externo. Então, não tem esse problema do catéter, que conforme você tem o esvaziamento, a diminuição do ar e do gás ali, e ele se afasta e continua acumulando, volta a acumular, você não tem esse problema. Por quê? Porque você tem uma comunicação direta da luz com o meio externo, então vai acontecendo, continuando, vai continuar a ter a produção de gás. Mas, esse gás que está sendo produzido, ele está sendo eliminado no mesmo momento, tá? Por quê? Porque você tem essa comunicação. E como é que você faz isso? Um ponto importante, gente, é lembrar sempre que não é cirurgia, mas é um procedimento onculatorial cirúrgico, é uma cirurgia onculatorial. Então, lembrar sempre de fazer uma tricotomia e uma antissepsia na região que você vai incisar, tá? Lembra que eu falei que o estômago está distendido, então a parede gástrica, ela está em contato direto com a parede abdominal, tá? Então, você vai perceber onde você tem o som mais timpânico e naquele lugar você faz uma tricotomia, uma antissepsia, usa luva estéreo, tá? Usa um paninho de campo, uma compressa estéreo para isolar aquela parte e naquele local que você percurtiu e sentiu o som mais timpânico, você vai fazer uma incisão de pele. Quando você fizer a incisão de pele e musculatura, de evolucionar a musculatura, você já vai dar de cara com o estômago. Você dá de cara com o estômago porque ele está em contato direto com a parede abdominal, tá? Um detalhe importante é que você não pode perfurar, incisar totalmente esse estômago de uma vez. Por quê? Porque senão ele vai, primeiro, descomprimir totalmente, esvaziar totalmente e aí ele vai lá para baixo, você vai perder esse estômago porque você faz uma incisão pequenininha na parede abdominal, você vai perder esse estômago lá dentro da cavidade abdominal, você vai ter extravasamento de conteúdo gástrico na cavidade abdominal e você vai ter uma séria complicação ali, possivelmente, de uma peritonite, tá? E dependendo do caso, você pode levar esse paciente até ao óbito, tá? Então, cuidado é fazer dois pontos de reparo. Primeiro, primeiro cuidado, fazer dois pontos de reparo. Me fala quem sabe o que são pontos de reparo. Que essa era a dúvida lá da Júlia, lá no segredo ambulatório cirúrgico. Como fazer os pontos de reparo, né? E o ponto de reparo não tem nenhum segredo, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um fio nylon, você vai passar pelo estômago sem entrar na luz do estômago. Então, só na parte externa dessa parede gástica, você vai passar o seu fio e segurar ele aqui em cima, duas pontas, certo? Você não vai dar nó, não vai dar nada. Você vai pegar uma pinça e pensar aqui fazendo um reparo. Pra quê? Pra se ele esvaziar e ele se afastar da parede abdominal, que é o que tem de acontecer, você tem esse reparo, esse fio aqui segurando ele próximo da parede abdominal, pra ele não correr. Então, você faz dois. Você faz um mais cranial e um mais caudal. Na verdade, um mais dorsal e um mais ventral. Melhor do que cranial e ventral, cranial e caudal. Tá? Então, você faz esses dois pontos de reparo. Pra não perder o estômago dentro do abdômen desse paciente, não causar uma peritonite, poder evoluir a sepsis e pronto. Aí ele vai morrer por sepsis, não pela dilatação. Tá? E o outro cuidado que você tem que ter é o quê? Você vai incisar com o bisturi. Então, você faz uma pequena incisão e você pode introduzir uma sonda pra que esse gás saia aos poucos. Então, você vai introduzir uma sonda pra que esse gás vá sendo eliminado aos poucos. Se você sai fazendo fez pontos de reparo, se sai fazendo a incisão no estômago, faz uma incisão grande e esse estômago esvazia muito rápido, você tem o quê? Uma descompressão muito rápida daqueles válidos que estavam obstruídos. Então, você também pode ter complicações por conta do retorno venoso muito agressivo, muito rápido pra ver a cava, pra artéria aorta, pra ver a porta. Tá? Então, esvaziamento tem que ser devagar, tem que ser lento, tem que ser aos poucos. Tá? Então, você faz uma pequena incisão, introduz uma sonda e deixa esse gás saindo aos poucos, desse estômago, tá? E aí, depois disso, você aumenta a sua incisão, quando você vê que já saiu bastante árvores, bastante gás, vai vir aquele cheiro gostoso de fermentação gástrica, você vai aumentar um pouquinho a sua incisão e você vai fazer pontos simples. Pontos simples pegando a sua mucosa gástrica e o tecido cutâneo desse paciente. Mais ou menos como faz na oratrostomia, que a gente estrutura a mucosa uretral na pele do paciente, tá? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés de você estar lidando com a mucosa uretral, você está lidando com a mucosa gástrica, tá? E aí, por isso que eu falei, você mantém esse contato do meio interno, né? Da luz gástrica com o meio externo de forma constante. Então, você promoveu o esvaziamento gástrico e você manteve a luz gástrica aberta. Então, vai continuar formando gás, porque você não desrotacionou, mas por essa abertura que você criou na luz gástrica com o meio externo, você tem a eliminação constante desse gás que está sendo formado, tá? Então, a gastrostomia temporária, ela é o melhor método para você estabilizar um paciente com dilatação com ovo gástrica, tá? Ela te permite esperar aí até 8 horas para você entrar para uma cirurgia de dilatação com ovo gástrica, tá? Para uma gastropexia, que é o que a gente faz, e pode fazer ou não a esponectomia, dependendo de como está esse baço desse paciente, tá? Então, gente, a gastrostomia temporária... Não sei, deixa o seu coraçãozinho aí, gente. Aperta o coraçãozinho. Vocês estão entendendo? Deu para entender como é que é a estabilização, como é que é a gastrostomia temporária? Então, basicamente, o que a gente tem? Necessidade de fluidoterapia agressiva nesse paciente. Por que você precisa fazer? Porque você vai lá, o grande eu também é o quê? Tem que falar, ah, tem que fazer fluido no paciente. Tem que fazer fluido porque está com dilatação com ovo gástrica. Mas não sabe por que tem que fazer fluido nesse paciente. Só sabe o que tem que fazer, tá? Então, não sejam meros robôs. Por que você tem que fazer uma fluidoterapia agressiva nesse paciente? Porque o estômago dilatou, porque você teve compressão da cava, logo você tem diminuição do retorno venoso para o coração. Logo, você tem diminuição do débito cardíaco. Então, você precisa restabelecer o débito cardíaco desse paciente. Então, fluidoterapia agressiva mesmo para dentro desse paciente. E é onde no membro anterior, nunca no membro posterior, tá? Porque o sangue não está vindo da parte mais caudal, de volta do coração. A cava está construída. Descomprimir esse estômago é fundamental antes do procedimento cirúrgico. Por quê? Porque você faz com que você tenha retorno do sangue, da chegada de sangue nos órgãos abdominais. Então, você diminui o que? O risco de isquemia renal, isquemia intestinal, isquemia hepática. E você diminui a possibilidade de acúmulo de substâncias tóxicas no organismo. De metabólicos tóxicos que deveriam estar sendo eliminados pela porta e não estão sendo porque ela está comprimida, porque ela está obstruída, tá? E você melhora também a respiração desse paciente, porque o estômago distendido comprime o diafragma. E ele chega muitas vezes com um quadro de dispineio, tá? Um quadro de dispineio enquanto dá compressão diafragmática, tá? Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje? Que a dilatação volvulogástica não é simples. Ela é uma síndrome que altera todo o organismo do seu paciente. Então, não é chegou uma dilatação volvulogástica, vou ligar para o cirurgião e deixar o paciente aí na gaiola. Bom, o cirurgião e anestesista quando chegar, eles veem o que eles vão fazer. Não, não é para você fazer isso, tá? Se você fizer isso, muito provavelmente esse paciente não vai aguentar o procedimento cirúrgico, tá? Não vai. Ele precisa ser estabilizado antes, porque a gente tem diversas alterações nesse organismo. A gente tem uma síndrome da dilatação volvulogástica, que causa várias alterações nesse organismo. E a estabilização, como era o segredo para estabilizar uma dilatação volvulogástica com segurança, é o quê? Descomprimir esse estômago com sondagem orogástica, que você já sabe que não é um método eficiente para estabilizar esse paciente. Existe a aplicação de catéter na parede abdominal para esvaziar esse estômago, que é esse momento deficiente, tá? Principalmente se você tem a equipe cirúrgica ali próximo de você, uma equipe cirúrgica que vai entrar no procedimento de forma mais rápida. Então, é uma forma de estabilizar esse paciente quando você tem acesso rápido e fácil ao cirurgião, ao tutor também, e já vai entrar no procedimento cirúrgico. Então, faz uma descompressão, estabiliza esse paciente e cirurgia, tá? Mas a gastrostomia temporária, que é o melhor método de longe, é o melhor método para estabilizar esse paciente, te permite 8 horas de espera até 8 horas. É óbvio que você não vai fazer a gastrostomia temporária e falar Ah, já fez a gastrostomia temporária, eu vou operar amanhã de manhã só. Não, tá? Ela te permite um maior tempo de estabilização, principalmente se for um paciente que está mais grave, que precisa de um tempo maior para estabilizar. Então, e óbvio, né? Se você tem a possibilidade de conseguir um exame de sangue ali, que saia rápido o resultado, você vai conseguir estar com esse paciente mais estável para ter o resultado do exame de sangue. Logo, você tem uma anestesia mais segura, um paciente mais estável, tá? Então, tudo contribui para quê? Para você saber fazer a gastrostomia temporária. Só que é um procedimento um pouco mais complexo. Não é difícil. Basta treino, basta saber como fazer. Eu espero que você tenha entendido. Se você chegou agora aqui nessa live e não entendeu o que quiser, que eu explique de novo, não ouviu, fala aqui, tá? E... Então, você já sabe o passo a passo. É treino. É só treino. É ter coragem de fazer. Dar a cara tapa para fazer. E salvar a vida desse paciente. Combinado? Então, era isso que eu tinha que passar aqui para vocês hoje. Espero que tenham entendido. A importância de estabilizar esse paciente. A importância de fazer uma fisioterapia agressiva. De fazer uma estabilização, uma descompressão gástica nesse paciente. Tá? Semana que vem. Alessandra, quanto tempo é possível aguardar a equipe cirúrgica com a descompressão com capéter? Na ultração, é possível visualizar a torção ou só no raio-x? Alessandra, na ultrassonografia, você vai ver só gás, tá? Você só vai ver gás ali dentro daquela cavidade abdominal. Você não vai ver torção. Na radiografia, você tem aquela imagem clássica do ser invertido, tá? Então, você tem a imagem clássica, valeu, Paloma, do ser invertido. Que é característico da torção, tá? Mas não é extremamente necessário você fazer uma radiografia para diagnosticar um paciente com dilatação e torção, tá? E você também não vai fazer uma radiografia com um paciente descompensado, tá? Porque senão ele vai virar óbito na mesa de radiografia, tá? Normalmente, o diagnóstico é o quê? Um bom histórico, uma boa anamnese, um bom exame clínico, ali, percussão desse paciente, tá? Abdomen dilatado, raça grande, gigante, correu, brincou logo depois de se alimentar, tá? Então, histórico, uma boa anamnese, um bom exame clínico, tá? Qual foi a outra pergunta? Quanto tempo é possível aguardar a equipe cirúrgica com a descompressão com capéter? Alessandra, quanto tempo é exato? Eu não vou saber te falar, tá? Por quê? Porque isso daí varia muito. Se você colocou um catéter, dois catéter, três catéter, quanto que estava distendido ali esse estômago, tamanho desse paciente, o tempo que vai demorar para esse estômago esvaziar, porque a quantidade de ar de gás que sai ali através do catéter é bem menor do que o que sai na gastrostomia, tá? Então, não é rápido, não é rápido que o estômago ele vai sair, se afastar da parede abdominal, né? Você fez, aplicou o catéter e já vai esvaziar e afastar da parede abdominal. Não, demora um pouco, mas você não consegue esperar muito tempo para entrar para a cirurgia, tá? E essa descompressão ela é mais lenta, muito mais lenta também do que com a gastrostomia temporal, tá? Mas o tempo exato de quanto tempo você pode aguardar a equipe cirúrgica com a utilização do catéter, eu não vou saber te falar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Obrigada, Paloma, Gabi, Ateli, Atelima, Vanessa, chegou no final. Mais alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida que ficar, pode colocar na caixinha, nos comentários aqui. Essa live vai ficar salva, eu vou botar ela lá no YouTube também, tá? Se Deus quiser, amanhã, amanhã não, semana que vem, a gente volta para as lives lá no YouTube, tá? Eu vou ter minha enquete lá no Telegram, a maioria prefere no YouTube também, né? Também prefiro. Qual que é o seu nome, tá? Atelima. Normalmente não precisa de uma sedação, tá? Você vai fazer bloqueio local, tá bom? Bloqueio local na região, mas, e óbvio, né? Os protocolos básicos de controle de dor, de analgesia, tá? E aí depende do que você tem disponível, do que você... Do estado geral desse paciente, sedação não é receita de bolo, tá? Mas, normalmente, um bloqueio local ali na região, você já consegue fazer sem você de morte. Combinado? Atrasei, mas depois eu dou uma maratonada. Isso aí, Vanessa. Maratona tudo. Quero te ver no curso, hein? Mais alguma dúvida, gente? Por que no filme Marley e Euris eutanasiaram o campo de natação globo 10? Caio, isso é uma pergunta muito interessante. Não sei. Porque quando eu vi esse filme a primeira vez, eu ainda não tava na faculdade. Acho que eu não tava na faculdade, eu tava no começo, não lembro. E eu fiquei muito triste. E eu fiquei mais triste ainda por saber que eu eutanasiaram um cachorro com dilatação vulvulogástrica. Por conta da dilatação vulvulogástrica. Depois que eu descobri o que é dilatação vulvulogástrica, que tem tratamento. Eu não li o livro, mas parece que no livro não é assim. Parece que no livro não é assim que acontece, não. Mas é revoltante, né? Depois que a gente entende. Como é que eu eutanasiar um cachorro só porque tem dilatação vulvulogástrica? Como assim, gente? Tem tratamento? Por que que não trata? É revoltante, depois que a gente entende. Show, gente. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário sobre o Marley e a revolta? É pra dar um drama no filme de ser Vanessa, é? Só pra isso mesmo. Depois que você se forma, você ao invés de ficar triste pela morte do Marley, você fica revoltada com o veterinário que eutanasiou esse cachorro. Pelo menos eu fico agora. Tá, galera. Show, gente. Vanessa, se surgir dúvida, ó, que a gente pergunta, hein? Chegou atrasada. Quem chegou atrasada, se tiver ficado alguma dúvida, bota lá na caixinha de perguntas, tá bom? Boa noite. Semana que vem a gente tem mais uma live. Vou decidir o tema e boto lá pra vocês. Obrigada, Caio. Se Deus quiser, vou estar com o meu computador de volta. Não aguento mais, gente. É muito triste ficar sem computador. Quando você trabalha com computador. Beijos, Beth. Boa noite. Vocês gostaram desse horário de oito horas? Ficou bom? Me contem aí. Fala aí. Se oito horas ficou maneiro. Ou vocês preferem as nove? Vou botar uma enquete lá pra saber. Ah, vocês respondam. E pode deixar. Show. Aí vocês respondam. Vocês preferem as oito e as nove. Pra gente ver como é que vai continuar. Tá? Paloma gostou desse horário. Show. Também gosto. Eu também gosto mais cedo. Porque eu sou uma pessoa que dorme cedo, sabe? Então. Caio pra férias nove. Semana que vem vai chegar na hora. Show, Vanessa. Só quero ver, hein? Show, gente. Beijos. Boa noite. Até amanhã com mais casa nos stories, hein? Beijo. Beijo. Beijo.